A história começou com um relógio esquisito Grudou no pulso dele e vem pro lado o inimigo Agora tem poderes e com eles faz o Michael Ben 10 Bora lá! Aoba família, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta para mais um vídeo deste canal Eu me chamo Nicolas Pablo e simbora para mais um vídeo E hoje nós vamos estar trazendo mais um pedido de inscrito aqui do canal Que gostaria de ver o rap dos bens 10 Que é bem uns 10 Nossa Hora dos heróis, faço assim do canal, faço assim Também faço assim Então vamos falar sobre os Ben 10, todos os Ben 10 Eu sei que tem o... Eu já vi um coisa aqui, eu já vi o Ben 10 tradicional Que é esse primeiro aqui Temos o Ben 10 Omniverse Né, aqui Aí temos o Ben 10, o Ben adulto, né Que é do... É um crossover Agora eu não sei se é desse aqui com esse, né Que eu... Só fora isso, acho que só tem esse Um desses dois aqui é um filme que eu assisti Faz muito tempo que eu assisti Enfim Então vamos lá ver Rap dos Bens 10 Iniciando em 3, 2, 1 e foi Tá na hora Tá na hora do herói Faço assim Nossa, uma letra pra cima da outra fica de cima de lei, velho As férias estão desanimadas Junto com a minha prima chata Vovô Max, eu não curto isso não Esses incensos de refeição O relógio grudou em mim Era o Omnitrix E é o menino dos dois Porque eu tenho 10 anos 10 aliens há anos Kevin, não precisa ser assim Guardamos só de um coração Então pegue minha mão Ai cara, prima Tá com inveja Não sai, já tentei de tudo Eu sou o melhor herói do mundo Com 15 anos Bem, o Omniverse, né Eu sei O Ok O Ok Gat O Ok O Ok O Ok O Ok O Ok X O Ok Não é sobre a fome, é sobre a ajuda das pessoas As histórias começaram em tempos esquisitos Garantou de pé rude O terra é o infinito Mas é uma história que você faz se admirar Tá na hora do irá se transformar Ele se acontou Um, dois, três Salta você Quatro, cinco Pode contar comigo Seis, sete Tempos que pararam, Kevin Uma vida é Nós somos os bens Eu era só uma criança normal Mas no meio da minha vida Esse aí eu acho que só um pouquinho parece De repente tudo se tornou um caos Mas eu não posso deixar meu medo me controlar Eu ganhei amigos, derrotei o mal Salvei o universo e não importa qual Vista dos riões, pegado se constrói Tá na hora do herói Nem todo mundo nós poderemos salvar A culpa não é minha e eu sei disso Mas quando precisarem eu estarei lá Salvando as suas vidas com sorriso Eu sei que isso é um poder que na minha vida eu nunca escolhi Mas devo aceitar o dever Pois eu sou cortado da miniatix Minha gera tá tão cheia Sinceramente todo mundo quer ser o meu amigo Isso só pode ser brincadeira Sabe que é a hora do giro Se ligarem em todo universo Se você é 10 eu sou 13 vezes melhor Realmente te confesso Dizem que eu sou grande Mas eu me sinto tão menor Mas eu continuo me achava certo pra esse poder Mas eu não posso mudar e mostrar pra você Vou mostrar pra você Vou ficar bem Vou me fazer entender e crescer Acho que sim, eu vou marcar se eu perdi o rumor Mas eu ainda posso salvar o mundo Eu tenho nome em Nutrix E vou usar pra coisa certa Que é salvar a terra As histórias começaram em tempos esquisitos Um garanto de pé rude Lutando até o infinito A sua história você vai se admirar É na hora do giro Ele vai se transformar 1, 2, 3, 4, 4, 5 Pode contar comigo 6, 7, 8, 9, 10 Nós somos os bens Tempos distantes Não sou como antes O portador do Biominitrix Tá na hora do herói Eles já sabem quem eu sou Esse é o Ben 10 mil, né? Sem uma estada com meu nome Eles me conhecem Sem tempo pra isso Segredos guardados no Omnitrix Biominitrix Agora são menos Eu não tenho 10 Eu não tenho sangue Conhecido como O Ben 10 mil Não atrapalha a mulher Eu não tenho mais nomes a eles Há tempos eu não sou mais ser XR8 O Ben 10 é um dos meus poderes Patrulhando o planeta Eu nasci e já sabe Não dei mais graça ser eu Quando eu lhe fique com ele Isso é problema Os seus traumas e seus medos Podem mudar sua vida Claro, sempre vou salvar o planeta Mas vai do tempo pra minha família Direto de Bellwood Acabando com os vilões Esse aí tá assistindo Esse aí tá assistindo Esse aí eu nunca vi Esse aí eu nunca vi Essa é a gente fecha negócio Como o que sabem Dos encanadores A situação saiu do controle Congelando tudo com friagem Recurra-la E sai saída Com ela no salto Quebrando seu carro Helena, vem com a gente Vovô, Marcos, você não me conhece Quero ir, nem ver Porque eu vou dirigir Achamos o vovô Vamos salvar o mundo E agora temos uma missão Testar uma nova Transformação As histórias começaram Em tempos esquisitos O garanto de perro de O terra até o infinito A nossa história Você faz se admirar Essa parte aqui é A gente está aberta, né? A gente está aberta 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5 Pode contar comigo 6, 7 Tempos que pararam Porque é bem Minha vida é Nós somos os bens Vamos lá Mano, a música foi interessante Porque ela falou de todos Certo? Sem deixar Passar nenhum Esse aqui é tipo a versão Do Ben 10 Omniverse Versão filme Certo? Porque esse aqui é pegando Referência desse E esse aqui é pegando Referência desse Certo? O Ben 10.000 Eu não sei se é esse Mas aqui está Tipo representando O Ben 10.000 Esse maluco Eu nunca tinha visto falar É porque eu não assisti muito Esse, né? Então Meio que Esse aqui eu não ia conhecer Mano Acho interessante Ele falou de todos Com suas particularidades As suas histórias Falou um pouquinho De cada um Acho interessante A musa está bem interessante Agora vamos lá Para um pouquinho da história Mano Eu acho Que é O Ben 10 O Ben 10 O desenho Ben 10 Ele tinha um grande potencial Tipo Eu não estou dizendo Que foi ruim Não Não entendo errado Mas ele tem um grande potencial Mano A questão de Desbravar Destravar o Omnitrix Não na parte de zerar Porque parece que Quando ele cresce Ele perde todos os heróis Que ele tinha Isso eu acho errado Ele poderia ser Tipo uma coisa contínua Mesmo que mudasse a aparência Mas ficasse na mesma Ideia do bagulho Porque tipo assim Ele tem um relógio Que tem 10 heróis Ok Certo Top Aí o que acontece Ele poderia Eu não sei se Agora na hora que a musa Estava rolando Eu estava tentando lembrar Se ele faz isso Em algum deles Mas ele poderia Tipo assim Ele ia tipo Salvando o mundo E tal Ou indo para fora Até para fora mesmo No caso E destravando Mano Por exemplo Chegasse um Não pronto Não é isso mesmo não Sabe o que ele No B10 não Estava confundindo Com Chaotic Não sei se vocês já assistiram Chaotic Mas é tipo isso Tá ligado Ele vai desbravando As coisas Vai lutando e tal E ele vai liberando Heróis Por exemplo Eu sei que já aconteceu Isso em algum momento Que ele escaneia O Como é que eu posso dizer O Alien A espécie E aí ele poderia Tipo Ter Desbloquear Ele no Minitrix Tá ligado E ele ia conseguindo Várias habilidades Com o Minitrix Tá ligado Dá para fazer Tipo ele se transformar Sem precisar de tempo E reduzindo O cooldown de tempo E tal Essas paradas Entendeu Eles poderiam explorar Esse lado Tá ligado Tipo assim Não Lutou com Com o Alien Lá e tal Aí ele pega Escaneia E destrava ele Para poder usar Tá ligado Seria muito interessante Muito interessante Ele fazer isso Eu não sei Se chega a fazer isso Mas ele não é Não é basicamente isso Que ele poderia Tá ligado Ele poderia destravar Por exemplo Na primeira luta dele lá Ou então ele não ter os 10 Ele vir com menos Mas ele não ia ser bem 10 Então certo Seria 10 mesmo Vem com 10 Aí numa luta lá Sem querer Sem querer Ele pega Aperta algo lá E ele escaneia O Alien Que tá perto dele Ou o Omnitrix Automaticamente Escaneasse ele E ficasse disponível Pra ele Certo Aí ele Nossa Então A missão é Escanear o máximo De Aliens Possíveis Aí ele ia Nossa Ia ter história Para um caramba Porque eles poderiam Criar qualquer tipo De Alien Aliado Inimigo Qualquer um Nossa mano Tinha um leque De possibilidades Infinitas Mas eles não exploraram Este lado Eu até entendo Enfim Mas se fosse Eu faria dessa forma Não sei se vocês Gostariam de ver isso Mas eu acharia Da muita hora Vem um Alien Para a Terra Ele poderia até Perder Às vezes Mas Sempre Escanear Então é isso Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal E comenta aí Os próximos vídeos Que vocês querem ver aqui Lembrando Dois vídeos por dia Umas 12 E outras 18 Nós estamos juntos E Falou Tchau Tchau